O programa IBTV no quadro Beleza de hoje, eu tenho dois convidados, Cissa Barroso, fundadora da marca Belo Afro Cosméticos e Giovanni Barroso, ele que é o CEO da marca. Muito prazer pela presença de vocês dois. Prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Eu vou começar perguntando pra Cissa, ela que é a fundadora da marca. Fala pra nós, Cissa, a Belo Afro Cosméticos, como tudo começou e o que é a Belo Afro? Então, a Belo Afro Cosméticos surgiu de uma necessidade, né? Eu, a criança ainda, com 11 anos, achava muito difícil um profissional pra poder cuidar do meu cabelo. O meu cabelo, da minha irmã, a gente não conseguia. Um profissional que desse conta do cabelo. Todo salão que a gente ia, as pessoas não conseguiam tratar do cabelo ou quando fazia algum tratamento, o cabelo caiu, o cabelo quebrava, né? Aí eu decidi com 11 anos que eu seria cabeleireira e que ninguém mais colocaria a mão no meu cabelo. E comecei a fazer o meu cabelo, o cabelo da minha irmã. E desenvolveu, o cabelo começou a crescer e o cabelo foi desenvolvendo. E eu fui misturando produtos como todo mundo faz, né? Pra poder dar aquele resultado. Foi criando um produto até chegar num resultado de um produto com uma eficiência que ele não quebrava o cabelo e também ajudava no crescimento. Aí eu comecei a usar esse produto das minhas clientes, porque com 11 anos, a minha mãe já era cabeleireira, né? A minha inspiração em ser cabeleireira é da minha mãe. Porém, a minha mãe só trabalhava com tranças, com mega ré. Ela não trabalhava dentro do tratamento. Tratamento, não tratava o cabelo. Era só pra colocar trança e fazer mega ré. Achava muito maravilhoso, top tudo isso, eu gosto. Porém, eu vi a necessidade da negra ter, exibir o seu próprio cabelo, sem usar nada, né? Adereços, enfim. Sem adereços, né? De forma natural, né? De forma natural. Então, foi dentro dessa vertente que eu comecei a trabalhar. Aí começou a aparecer muitas clientes pra poder fazer cabelo comigo. Eu com 11 anos, eu já fazia cabelo. Com 14 anos eu fiz o meu primeiro curso, aí não parei mais. Mas a empresa mesmo, a Belo Afro, surgiu logo depois que eu casei. Anos depois, quando eu casei, né? Que ele falou assim, Cissa, vamos botar esse negócio pra frente. Isso aí tem que acontecer. E Giovanni, o que que é o... Fala pra nós esse processo aí. Tem que acontecer, vamos colocar o negócio pra frente. Que produto é esse? Fala pra nós como é que toda essa... essa questão aí do desenvolvimento da marca. Na verdade, nunca foi nada planejado, né? A gente não planejou criar uma marca. As coisas foram acontecendo, né? Foram acontecendo e na medida que ela não comportava mais atender, muita gente ouvia falar do produto que ela usava e ninguém sabia o que que era. E aí procuravam vocês. Queria comprar. Vocês vendem o produto? A gente não. A gente só usa aqui no salão. Vende produto? Aí eu acendeu a lâmpada, eu falei isso aí. Dá pra ganhar dinheiro com isso e dá pra expandir. Vocês desenvolveram o produto pra venda também? Desenvolveram o produto pra venda. Mas tudo começou com a técnica que ela desenvolveu. Ela desenvolveu. E a misturinha da vovó que ela criou. Isso aí. Que ela criou. E nós levamos isso pra fábrica. Aí rodamos, ficamos aqui uns dois ou três anos tentando uma fábrica aqui. Desenvolver o produto de forma. Pra que a fábrica não fizesse aquilo que eles já tinham, mas aquilo que ela queria. Entendi. Deu trabalho. Imagina. Deu trabalho. Por isso que o nosso produto é totalmente diferente de qualquer coisa que tem no mercado. O nome é esse produto? O nome é da marca? Belo Afro? Belo Afro. Belo Afro. Belo Afro. É. E aí a gente começou a terceirizar numa fábrica. Agora a gente já tá começando a desenvolver um projeto da nossa própria fábrica já. Isso foi em 2014 pra 2015. E o Belo Afro, onde nós podemos encontrar pelo site? É vendo online? Como é que funciona? Isso é uma questão difícil que as pessoas também não conseguem entender. Muita gente entra em contato. Por exemplo, uma dona de... casa, ela entra em contato pra poder comprar o produto. A gente faz o atendimento. E ela quer comprar. Porque ela vê na internet, vê no Facebook, no Instagram. Vê os resultados. Vê os resultados maravilhosos. Vê os depoimentos, né? E ela fala assim, ah, eu queria usar no cabelo da minha filha. Só que não é um produto que pode aplicar. Tem que ter um conhecimento técnico, tem que saber. Fazer até um curso pra poder lidar com ele, né? Exatamente. É aí que entra o que é... Uma avaliação pra ver se aquele cabelo comporta o produto, né? E aí que entram os cursos de vocês, é isso? Sim. Fala pra nós, Cissa. Então, aí com essa demanda de muitas pessoas querendo comprar o produto e a gente só trabalhava dentro do nosso salão produto, aí ele teve a brilhante ideia de falar, Cissa, chegou o momento da gente ensinar, educar outras pessoas, né? Educar outras pessoas porque você não vai conseguir comportar isso tudo sozinha. Porque tem muita necessidade, a demanda é muito grande, né? E você precisa, urgente, colocar isso em prática. Aí começamos com o curso presencial, né? Aí quando começou a pandemia, a gente não podia mais dar o curso presencial, formar pessoas do zero, absolutamente zero. O interessante da Belo Afro é que, junto com a técnica que eu criei e o produto, nós conseguimos pegar uma dona de casa que talvez ela nunca tenha colocado a mão no cabelo, nunca fez uma progressiva, nunca participou de um curso profissionalizante, nós conseguimos formar ela em especialista, em cabelos crespos e cacheados e dar a ela uma profissão que por muitas das vezes ela inicia trabalhando achando que é só uma renda complementar e torna-se uma renda principal. Que lindo esse trabalho. Giovanni, esse trabalho, além de mudar, ele muda vidas, né? Muda vidas. E vocês conseguiram impactar vidas durante, inclusive, a pandemia, né? Muitas. Muitas. Elas ligam e falam assim, olha, eu fiz o curso para ajudar meu marido e hoje ele parou de trabalhar e... E está me ajudando. Está me ajudando. É isso aí, é. É assim que acontece. Que legal. Eu escuto praticamente todos os dias. E como é que funcionam os cursos? Eles são períodos? Você já tem uma plataforma e a pessoa pode comprar e já sair fazendo o curso? Como funciona? Tem lançamentos específicos? Sim, nós temos na plataforma os nossos cursos e tem presencial também. Ah, sim. Agora com a retomada, né? Sim, tem presencial e o online. E é importante, né? Eu acredito muito nessa. Claro, o online é fantástico, mas essa questão do presencial é bom para tirar algumas dúvidas pontuais também, né? Sim, sim. Para dar aquele suporte, dar mais segurança também, né? E a gente pensou em cada detalhe, até no curso online, a gente criou toda uma equipe que fica praticamente 24 horas tirando dúvidas, respondendo. Quase 24 horas mesmo. E as franquias? Eu sei que vocês têm um projeto futuro. Quem pode falar para mim sobre projetos futuros? A gente tem praticamente um ecossistema nesse mercado de beleza, né? A gente trabalha com barbearia, né? Com salão de beleza e depois criamos a marca. A nossa barbearia, a gente já começou um projeto de franquia. Já ano passado a gente iniciou com a primeira franquia. Só que o Belo Afro tomando muito o nosso tempo. E a gente começou o projeto também do salão, né? O salão que a gente chama de Estúdio S, que é o salão que ela iniciou. Mas hoje o nosso foco principal é o Belo Afro, os cursos e a marca de produtos. Bom, quando tiver novidade sobre franquias, volta aqui para nos contar, né? Vamos sim, porque tem muita coisa que está no forno, mas a gente prefere segurar um pouquinho, né? Porque o Belo Afro tem mudado a vida de muita gente e a gente está priorizando isso. Com certeza. E só nesse bate-papo aqui eu pude sentir como é importante e os olhos de vocês como brilham, né? A gente vê o resultado do sucesso quando os olhos brilham, né? A gente fala disso 24 horas. 24 horas. Bom, e aproveitando essa pegada e encerrando esse nosso quadro de beleza, eu gostaria que vocês dois, né, em breves palavras pudessem falar um pouquinho para nós, ou deixar, no caso, uma mensagem ao nosso espectador. Começando com você sobre o sucesso de empreender. Gente, então, é muito importante essa parte de empreender, por quê? Eu iniciei muito novinha e foi algo assim muito desafiador para mim, foi muito desafiador. Mas hoje eu vejo que esse início, por mais que foi muito duro, hoje tem mudado a vida de muita gente. Então, eu acredito muito no potencial das pessoas. E talvez você está assistindo, né, essa entrevista aqui e você está aí achando que não vai conseguir, que não tem solução. Tem solução sim, você precisa acreditar no seu potencial. A grande oportunidade é que você está viva, então não tem como fazer acontecer. Eu sempre costumo dizer que quem não faz acontecer, vê acontecendo. Então, bora fazer acontecer. E você, Giovanni? Essas são duas frases que a gente usa muito. É o que ela acabou de falar, né, quem não faz acontecer, vê acontecendo. E quem não faz poeira, acaba comendo poeira. Ah, fantástico! Você que está vendo a gente, talvez está comendo poeira, reclamando, né, o país... Vai fazer poeira, né? Vamos fazer poeira, você vai ficar aí até quando, né? Então, assim, às vezes a dificuldade força a gente pegar o limão e fazer uma bela limonada. É isso que eu... Essas coisas que eu falo sempre para a produção, né, que trabalha aqui no programa, que como é bom trabalhar e ver casos e histórias de sucesso como o de vocês. Isso nos enche de orgulho, trabalhar todo dia, vir aqui e gravar, porque, nossa, nós saímos daqui motivados. E eu tenho certeza que essa motivação que vocês passam para mim, também passa para o nosso espectador. Eu quero agradecer a presença de vocês dois e fica o convite para voltar. Com certeza! Muito obrigada, tá? O programa IBTV volta já já. Rubens Almeida, CEO da One Time Corporation. Tudo bem, Sr. Rubens? Tudo ótimo, prazer imenso estar aqui contigo. Nesse programa maravilhoso, fazendo parte dessa empresa tão séria, que para nós é uma honra muito grande estar aqui. E conta, são 10 anos de formação da empresa? 10 anos de formação da empresa e mais de 20 anos de experiência na área. O que a empresa hoje vem oferecendo? Hoje, a One Time Corporation, negócios corporativos do Brasil, é uma empresa que oferece uma assessoria completa. Nós oferecemos aos nossos clientes, que 90% vem da área da saúde, toda a assessoria comercial, no sentido do negócio em si, a parte de regulamentação e adequação do teu espaço, treinamentos para os profissionais envolvidos em anestesia e outras situações, perdão, em esterilização e outras situações, e também credenciamento junto às operadoras de saúde. Essa questão do credenciamento, vocês credenciam um médico junto à operadora? Na verdade, nós credenciamos médicos... Existe uma burocracia em cima disso. Muito grande. Nós credenciamos médicos e dentistas, principalmente na sua grande maioria profissionais da área odontológica, junto às operadoras de saúde. Para que a gente consiga ter êxito neste credenciamento, é necessário que nós tenhamos aí todas as regulamentações. E muitas vezes o profissional, ele cuida do ser humano e nós costumamos cuidar de quem cuida. Então, nós adequamos o seu consultório, fazemos com que você fique apto para ser regulamentado perante aos órgãos competentes, treinamos os seus profissionais para que façam parte da sua equipe e você realmente só se preocupe em cuidar do seu paciente. Por que é importante hoje que haja esse credenciamento? Olha, muitas vezes o profissional, ele atua na área... Vamos colocar a odontológica, por exemplo. Então, você monta o seu consultório, você coloca na frente do seu consultório a placa dentista, odontologia, consultório odontológico, mas você não tem algo que faça com que o paciente busque o seu conhecimento, o seu profissionalismo, a sua habilidade de ser o profissional da saúde. E quando você se credencia junto às operadoras, as operadoras encaminham, através dos seus registros de vidas de conveniado, o paciente até o seu consultório. Então, isso faz com que você, além de ter um volume muito grande de pacientes vindo pela operadora, faz com que você tenha também um volume muito alto de pacientes particulares procurando o seu serviço, pelo conhecimento e a divulgação dos pacientes da própria operadora. Vocês utilizam, utilizam-se, né, da inteligência artificial, né, hoje no seu negócio. Perfeito. Hoje nós estamos lançando no Brasil, no próximo ano em mais 22 países, o Rapidex. O Rapidex é uma plataforma de inteligência artificial que aproxima o profissional médico, o profissional da estética, o profissional da saúde bocal, o profissional da beleza ao usuário. Então, hoje, por exemplo, nós temos inúmeros profissionais no Brasil que não são divulgados por mídia, até porque não pode, existe uma lei federal de que o médico não pode comercializar a vida, o profissional da saúde não pode comercializar a vida. Então, nós estamos aproximando o profissional do paciente. Nós estamos dando acesso a pessoas que têm menos acesso, menos conhecimento e, como é que eu poderia dizer, estar próximo desse profissional médico, estar próximo desse profissional da saúde. Imagina que hoje um paciente vai estar numa cidade do interior, por exemplo, de Sergipe, e vai poder passar com um profissional médico na Avenida Paulista através da telemedicina. Nós estamos voltando agora de uma tragédia global, uma tragédia mundial, que é o Covid-19, e vimos quão foi difícil nós ultrapassarmos uma crise sanitária absurda e não termos a facilidade de ter, por exemplo, a telemedicina, que é algo que é usado no mundo inteiro e o Brasil ainda tinha esse déficit. Agora não mais, porque a vinda do Rapidex certamente vai resolver isso. Você fala que essa plataforma vai atender o mundo inteiro, né? Como é que vai ser essa relação mundo inteiro? Veja bem, existem características muito específicas de atendimento à saúde em cada país do mundo. Hoje nós estamos adequando todas as características dentro das normas e das leis federais junto aos conselhos de classe, como Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Odontologia, entre outros. Nós estamos fazendo a adequação para levar com seriedade, com eficiência e não podemos deixar de dar a importância devida, porque nós estamos falando de saúde humana, nós estamos falando de vida. Então o Rapidex, ele se adequa às normas, se adequa às regras e leva até o ser humano a condição real com responsabilidade científica para os profissionais hospedados, porque nós somos simplesmente um provedor de hospedagem, onde nós vamos ter médicos e profissionais gratuitamente levando para o paciente o aplicativo. Então o paciente, ele vai baixar o aplicativo no smartphone, vai ter acesso a esse profissional de forma gratuita e esse profissional vai estar hospedado na nossa plataforma. A busca é por geolocalização. Então digamos que nós estamos aqui agora e de repente eu tenho algum problema, eu passo mal, eu entro no meu aplicativo, no meu smartphone e eu busco uma determinada especialidade por geolocalização e vai me trazer na região aquela específica especialidade que eu busquei, que eu preciso, mais próxima de mim. Então isso vai facilitar com que eu chegue até esse profissional ou com que eu converse com esse profissional via telemedicina ou com que eu agende a minha consulta por uma data específica, tá certo? Sempre respeitando as regras e as normas vigentes desse país e adequando a todos os outros países do mundo, no qual nós certamente iremos estar pouco em breve. Vocês conseguiram um tempo recorde, né? Porque 10 anos atingiu o Brasil inteiro, né? Com esse método. Hoje a questão do credenciamento, nós já atuamos em todos os estados brasileiros. Hoje a Wintime, ela tem um profissional sendo atendido pela nossa equipe, pelos nossos profissionais em cada território, em cada estado do nosso país. Isso para nós de verdade é uma honra. Hoje nós nos preocupamos muito com o treinamento e com a eficácia da nossa equipe. Eu costumo dizer que você ser empreendedor não é você ter um ponto de chegada. É você ter uma trilha a ser seguida. Então, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, desenvolvimento na sua equipe é o que você mais precisa ter incansavelmente. E com isso a gente consegue atingir todos os profissionais em todos os grandes estados e todas as cidades do nosso país. Feito isso, né? A questão da pandemia, principalmente, que ela ensinou algumas coisas para todos nós e para a empresa também. O que vocês vislumbram agora para 2023, 2024, com relação ao crescimento? Olha, nós estamos agora numa fase que eu acho de uma mudança nacional muito grande. Nós estamos agora há poucos meses da próxima eleição. Eu acredito que nós vamos ter um país um pouco mais visionário. A tecnologia é uma mudança global. Hoje o país que não se preocupar em se adequar às modernidades mundiais, ele vai estar fora do que há mais tecnológico de fato no mundo. E eu vejo que o ano de 2023 vai ser um ano muito próspero para o InTime, por polícias do Brasil e também, sem a menor sombra de dúvida, para algumas empresas. Eu acredito como empresário, eu acredito como empreendedor, que o nosso país tem saída sim, que o nosso país tem muito a crescer sim e que nós vamos começar a tomar as nossas diretrizes de uma forma um pouco mais profissional, com um pouco mais de competência. Eu acredito muito no nosso país. Ah, sim, sim. Temos que acreditar, né? Sem dúvida alguma. Temos que acreditar, independente do governo que venha, independente de quem esteja na administração. De quem esteja na administração. Exato. É como, infelizmente, no meu ponto de vista, pelo menos foi feito tão pouco, eu acho que qualquer coisa que vir a ser feito de verdade, com seriedade para o país, já vai ser algo que vai nos levar para uma outra esfera. Perfeito. O senhor Rubens Almeida, CEO da One Time, né? Perfeito. Empresa de destaque, 10 anos no mercado, de atuação e conhecimento. Há 20 anos. 20 anos. 20 anos. Muito obrigado pela presença. Eu gostaria só de mandar um recadinho para os profissionais da minha empresa, do meu grupo, que é muito importante nós contarmos com profissionais como vocês. Eu fico extremamente eslongeado de estar com a equipe, de estar com todos, e dizer aos profissionais que estão hoje na minha empresa, que contrataram os nossos serviços, que a nossa empresa, na verdade, é uma extensão da sua empresa. Nós nos preocupamos com você todos os dias, a cada minuto. O nosso slogan hoje é nós cuidamos de quem cuida, né? E é exatamente isso que nós fazemos. Nós, é claro, como qualquer outro ramo de atividade, nós aprendemos com os nossos erros, por menor que eles sejam, mas estamos sempre em busca de melhoria para você, para que contrata o nosso serviço. Uma última ressalva, o nosso trabalho é vitalício. E para você ter uma ideia, por essa vitalidade, nós não temos nenhum custo. Nós damos uma assessoria para esse profissional, e 95% de todos os nossos clientes hoje vêm através de indicação de outros clientes. Então, nós estamos sempre em busca de excelência, sempre em busca de qualidade para levar até você, a meios de que você torne o seu negócio, de fato, um negócio viável. Ok. Muito obrigado, Sr. Luiz. O prazer é tudo meu. Esta semana, no quadro Direito e Justiça, converso com o Dr. Diego Reginato, do Escritório Reginato Advogado. Seja bem-vindo, Dr. Reginato. Tudo bem? Muito prazer, Max. Obrigado pelo convite. Doutor, eu estou curioso com relação à advocacia preventiva, né? Porque hoje vocês têm algumas unidades pelo Brasil, Então, isso significa que a coisa vem dando certo. Exatamente, Max. A advocacia preventiva, né? Ou aquela que prepara o cliente para o seu crescimento. Esse é o principal objetivo do escritório. O escritório hoje, ele é um escritório voltado para o direito empresarial, 100% empresarial. Mas nós temos como premissa, como prioridade, dar um atendimento ao cliente no preventivo, né? Ou seja, evitando o problema. Então, hoje, os clientes, eles têm a visão de que o advogado é somente para apagar incêndio, somente para resolver problemas que surgem. Nós trabalhamos antes do problema, evitando que o problema aconteça. Então, a gente visa conscientizar o empresário de que o advogado pode ser um parceiro do negócio e ajudar a sedimentar o caminho para que o empresário cresça. Então, nosso tipo de advocacia é voltada para ajudar o cliente a crescer e não tão somente ajudá-lo a resolver os seus problemas. E o empresário acaba tendo vantagem, porque se ele tem hoje um parceiro, um advogado que cuida da prevenção desses problemas, ele acaba ali na frente deixando de gastar. Exatamente isso, Max. Exatamente isso. Muitas vezes o empresário, o lucro que o empresário tem em algum determinado negócio que ele faz, ele vai ter, depois que usar esse lucro, para pagar o prejuízo que ele terá com o problema, caso ele não faça um negócio bem feito. Então, parte daquele lucro que ele tiver, ele vai ter que gastar depois para resolver. Então, muitas vezes, aquele lucro que ele tem em um determinado negócio, ele vai esvair totalmente o mês dele todo para pagar o problema que ele teve. Então, a nossa intenção é ajudar o cliente a evitar que ele perca lucro. Ou melhor, ajudá-lo a ganhar dinheiro no trabalho, dentro do conceito de advocacia preventiva. São quantas unidades hoje pelo Brasil? Nós temos hoje, Max, três unidades no Brasil. Temos aqui em São Paulo, do bairro do Itaibibi, onde contamos com a nossa sede, onde temos as equipes físicas aqui, separadas em equipes, em times, cada um segmentado, são times segmentados. Nós temos também uma unidade no Rio de Janeiro e nós temos também uma unidade no Paraná, na cidade de Foz do Iguaçu. E um outro aspecto, doutora, que chama a atenção é que vocês têm um modelo de administração muito interessante, porque o senhor recebeu, inclusive, um ISO. Exatamente, Max. Foram meses aí de trabalho para conseguir. Inclusive, o nosso escritório hoje, dentro dos escritórios que eu conheço, pelo menos, com menos de 100 colaboradores no Brasil, são poucos os que têm o ISO 9001. Então, o nosso escritório conquistou o ISO 9001, muita luta para conseguir, nos amoldamos a todo um padrão de gestão internacional e nós atingimos o ISO 9001 no final do ano passado. Então, hoje o escritório tem ISO 9001, além de outras certificações várias, tanto voltadas para o direito em si, como voltadas para a administração e gestão do nosso negócio. Sim, eu verifiquei que o senhor ganhou alguns prêmios, inclusive, tem notoriedade, é um escritório importante hoje, não só em São Paulo, como também em outros estados. E para 2023, qual é a perspectiva hoje da empresa? Olha, Max, 2023, sem dúvida nenhuma, é crescimento. Em 2022, ainda temos a expectativa de abrir mais uma unidade de trabalho, dessa vez será em Brasília, Distrito Federal. Os nossos clientes demandam isso, nós temos alguns clientes de São Paulo, no Rio e no Paraná, e que têm atividades em outros estados. Então, muitas vezes, devido à nossa necessidade de estar presente, a gente faz, então, temos a intenção de montar mais uma unidade. Brasília é um lugar que tem bastante expectativas, bastante negócios, e os nossos clientes nos demandam isso. Então, temos uma rotina intensa de trabalho em Brasília, então, decidimos agora expandir o nosso negócio, o escritório, para Brasília também. E, doutor Diego, lá atrás, quando o senhor saiu da universidade, o senhor imaginava que esse projeto fosse chegar onde chegou? Porque a universidade não lhe preparou para ser um gestor. Olha, Max, na verdade, não. A advocacia sempre despertou a paixão, o trabalho do advogado. Nunca quis ser outra coisa, só pensava em ser advogado mesmo. E a vida foi me caminhando para esse lado, de atuar juntamente com os empresários, com essa veia empreendedora. Isso que faz com que os clientes se identifiquem bastante com o meu modelo de trabalho. Mas, no início, a advocacia era full service, eu sou formado em 2006, eu montei o meu escritório em 2011, então, já são aí 11 anos de trajetória. E o intuito, na verdade, inicial era trabalhar realmente, trabalhar áreas do direito. O alado empresarial começou a ser formado, até que eu me identifiquei bastante com a questão do empreendedorismo, conhecer o business do cliente. Então, eu digo, embora eu tenha algumas especialidades e os meus profissionais que trabalham comigo também têm várias especialidades, nossa maior especialidade é o negócio do cliente. Então, a gente entende a fundo o negócio do cliente e propõe soluções personalíssimas para esse nosso cliente. Então, o cliente entende no nosso escritório um parceiro, um braço, efetivamente, porque conhece a fundo o negócio dele. Então, são soluções personalíssimas. Aquele que lhe segue, que conhece o escritório, que já sabe que o escritório tem uma história, né? De sucesso, inclusive. Que recado o senhor deixaria para ele, doutor Diego? Eu deixaria que devemos seguir adiante. Sempre em foco, teu foco, teu objetivo, ser direcionado. Os caminhos acontecem, as necessidades de mudança de rota acontecem, mas sabendo qual é a direção. Então, se sabe qual é a direção, pouco importa. Se você vai ter que precisar fazer uma mudança de rota para cá ou para cá, desde que você saiba exatamente aonde quer chegar. Isso é importante. E gostar muito do que faz. Trabalhar a fundo isso, se preparar e se dedicar. É isso. Doutor Reginato, doutor Diego Reginato, parabéns pelo grande empreendimento. Obrigado. A gente sabe que lá atrás sonhamos muitas vezes uma coisa e acabamos indo para um outro lado, né? Então, parabéns por tudo, parabéns pelos empregos hoje que o senhor gera, né? Verdade. Espero que possa retornar e muito obrigado. Eu que te agradeço, Max. Muito obrigado pela oportunidade. Esta semana eu converso com dois empresários que vêm fazendo sucesso no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, né? Gerando economia para as empresas, né? Eles são responsáveis pela ETC Soluções. Sejam bem-vindos, Alan. Obrigado, Max. Meu nome é Alan Montenegro. Obrigado, Max. Meu nome é Nielson Ribeiro. Me conta qual é o segredo dessa economia que as empresas fazem quando estabelecem uma parceria com vocês. Todas as empresas hoje em dia, elas precisam desse trabalho para poder gerenciar esse custo que eles têm com o Vale Transporte de uma forma mais inteligente. Então, quando a gente identificou que muitas empresas não conseguem ter as ferramentas necessárias para gerar, gerenciar esse custo, nós fundamos a ETC Soluções, que vem, desde 2011, ajudando empresários a reduzir o custo de forma inteligente. O custo que eu falo é o custo do Vale Transporte. Então, a gente vai promovendo essa redução de custo mês a mês para empresários e empresas do Brasil todo. A empresa, ela é obrigada, de acordo com a legislação federal, de atender o Vale Transporte mensalmente, de ceder, de dar o Vale Transporte ao funcionário mensalmente. E vocês ajudam a equilibrar esse valor? O que vem dizendo a própria lei do Vale Transporte? O empregador tem a obrigação de pagar de forma antecipada, de deslocamento entre casa e local de trabalho e vice-versa. Em contrapartida, o próprio colaborador tem a obrigação de utilizar somente para esses fins. Então, não pode ter falta, não pode faltar crédito, nem sobrar crédito. Se o colaborador, assim que ele é admitido, ele informa para a empresa que ele precisa de quatro conduções, não pode sobrar nem faltar. Se está sobrando, é onde que a gente trabalha, é onde que a gente age para que não tenha desperdício de dinheiro. Então, quer dizer que se o colaborador recebe um Vale Transporte, um cartão de Vale Transporte, R$ 800, e ele usou R$ 500. No outro mês, deve ser reposto R$ 500, de forma complementar. Que não tenha acontecido nas empresas. Muitas empresas não conseguem fazer esse acompanhamento. É devido ao sistema que você tem que ter um parque tecnológico para poder fazer essa releitura de forma mensal. Então, a gente ajuda para que, antes de efetivar, antes de fazer o pagamento do pedido de Vale Transporte, a gente identifique se tem sobras. E aí, identificando essas sobras, a gente faz o ajuste no pedido de Vale Transporte de cada colaborador. Isso promove a redução de custos para a empresa. E me diz uma coisa, Nelson. São 300 mil colaboradores hoje envolvidos em todo esse processo, né? Que gera uma economia muito grande hoje para as empresas. Já chegamos a uma cifra de 300 milhões de economia somente com o Vale Transporte. Ao ano? Nos últimos dois anos. 300 milhões. Isso quer dizer que o Vale Transporte tem sido pago de forma indevida para... De forma indevida para os... Pelo recurso humano? Exatamente, exatamente. Os clientes, às vezes, não sabem o quanto os colaboradores precisam utilizar. Os clientes não sabem se os colaboradores utilizam de forma correta, se eles recebem de forma devida. E muitas das vezes, em termos de mais ou menos uns 60% a 70%, sempre recebem um pouco a mais do que necessita. Não só a passagem diária, mas também a passagem da recarga mensal. E a gente trabalha dessas duas formas, através da redução de custos, com a roteirização e com a gestão do Vale Transporte, que é com base na recarga que ele realiza mensalmente. O brasileiro, ele tem alguns vícios, né? Que já faz parte da cultura, né? Então, seja lá no sul ou lá no nordeste, a situação é a mesma. E o colaborador, né? Que é o funcionário da empresa, ele não devolve esse dinheiro, né? Que deveria devolver para a empresa no final do mês ou pelo menos informar. Isso não acontece. Por isso que existe a sua empresa, né? A gente faz como fosse o redirecionamento. Então, se teve a sobra, deixou de utilizar esse custo, a gente informa para o pregador para ele complementar somente o necessário para ele continuar fazendo deslocamento, casa, local de trabalho e vice-versa. Uma coisa que acontece que é muito comum, às vezes o colaborador mudou de endereço e ele vai utilizar menos do que ele utilizava. Ele não vai comunicar ao DP ou RH, ele vai comunicar quando ele vai precisar mais. Então, às vezes ele está recebendo um valor maior e está morando num endereço que ele precisa de menos e ele não vai comunicar. Então, a gente faz esse acompanhamento, esse gerenciamento e também proporcionando a redução de custos, visando e atualizando também a base de dados do cliente. Então, além, uma das soluções que vocês oferecem ao empresário é a economia. Economia. E assim, são quantos anos hoje da empresa no mercado? Bom, a gente está há um pouco mais de 10 anos, foi fundado em 2011, etc. Então, há um pouco mais de 10 anos atuando na área de Vale do Transporte. Etc, não é ETC Soluções. É, etc. E quanto você já vira uma empresa economizar? Qual foi o valor mais alto que você já viu? Tem um mercado no Rio e aproximadamente são 15 mil funcionários que no primeiro mês de trabalho nosso, a gente aplicou uma economia para eles de um milhão de reais. Um milhão de reais. Isso é uma rede grande de supermercado lá no estado do Rio de Janeiro. Bom, existe um mercado do Brasil, que é o mercado que deve estar entre a missão de vocês, que é o de conquistar. Então, vocês têm um terreno muito grande ainda pela frente. Temos, temos, temos. Inclusive, a gente já está abrindo frente já em outros estados. Já estamos agora em Vitória, Espírito Santo, Salvador, Grande Bahia. E tem até um planejamento também estratégico de expansão para São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, para ter atuação também, que são praças que têm muitas empresas que necessitam dessa parte de redução de custos. Vocês têm o quê? Quanto por cento hoje do mercado? Olha, o mercado é muito grande. O mercado é muito grande. Ele é muito grande. Exato. Mas vocês têm uma parcela ínfima do mercado nacional. Mas é bem grande o mercado. Sim. Tem muitas empresas que atuam, tem empresas que são regionais, tem empresas que já têm atuação nacional. Entendeu? Nossa base é no Rio de Janeiro. Claro. Mas a nossa presença de atuação é a nível Brasil. Onde tem operadora, que hoje é dividida em mais de 1.200 operadoras de vale de transporte no Rio, e boa parte delas tem possibilidade de a gente fazer essa economia. E para finalizar, quais são os planos de vocês para 2023, 2024? Nosso plano é continuar essa expansão, como eu já havia até mencionado. A gente está com o planejamento de até 2024, está com atuação comercial, ou seja, abrir filiais em São Paulo, Minas, Porto Alegre. E essas são as nossas expansões. É expansão e inovação. Sempre manter o nosso parque tecnológico atualizado, sempre cada vez mais proporcionar tecnologia para os nossos clientes e alcançar cada vez mais empresas a longo prazo. E economia, porque com esse dinheiro a empresa reinveste em muita coisa. Exatamente. Sim, sim, sim. A gente tem até um slogan que é resultado garantido ou o cliente não paga. Porque o trabalho que a gente promove reduz o custo. E se o cliente só tem alguma remuneração para etc, se ele tiver exatamente a economia. Perfeito. Conversei com Alain Montenegro e Nelson Ribeiro. Olha, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Parabéns pela ideia de terem gerado esse produto. Espero que vocês possam voltar mais vezes aqui no programa. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Foi um prazer. Obrigado.